Comecei a acreditar em algo chamado física da busca. Uma força governada por leis tão reais como a lei da gravidade. E a regra funciona da seguinte forma. Se você tiver coragem de sair da sua zona de conforto, talvez largar tudo o que é familiar, e isso pode ser a sua casa ou arrependimentos, e sair em busca pela verdade, seja ela interna ou externa, e se você considerar os sinais que acontecer nessa jornada, e aceitar todos que conhecer como um professor, e se você estiver preparada para enfrentar, perdoar realidades difíceis sobre si mesma, a verdade será mostrada a você. Namastê. Gratidão por assistir ao vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe contribuindo com o seu comentário. Gratidão, gratidão, gratidão por me acompanhar.